MÚSICA Está a gente marítima de Luso, subida pela Insárcia de Admirada, notando o estrangeiro, o modo de uso e a linguagem tão bárbara e enliada. Também um mouro astuto está confuso, olhando a cor, o trajo e a forte armada, e perguntando tudo lhes dizia se porventura vinham de Turquia.